Hoje é o dia nacional do idoso e nos últimos anos a população brasileira com mais de 60 anos conquistou mais direitos. Além do aumento da cobertura de vacinas, por exemplo, também foi ampliada a oferta de medicamentos a esse público. Os idosos já representam 13% da população brasileira. São cerca de 26 milhões de pessoas com mais de 60 anos. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Hoje, a expectativa de vida no país é de 73,6 anos. Para as mulheres, chega a 78,3 anos. Para os homens, há 71 anos. E com a população vivendo mais, é preciso garantir ações que permitam uma melhor qualidade de vida aos idosos. Nos últimos anos, por exemplo, profissionais que trabalham na atenção básica no Sistema Único de Saúde recebem capacitação para melhor atender quem tem mais de 60 anos. Além disso, foi ampliado o acesso a medicamentos contra asma, hipertensão e diabetes, doenças comuns nessa faixa etária. Com 79 anos, Dona Rosa tem diabetes e pressão alta. Os medicamentos ela busca todos os meses na farmácia popular. Ixi, minha filha ficou na mesa, é muito, viu? Se tivesse de comprar, ia lá uns 500 reais. Uma outra medida para garantir mais qualidade de vida à população idosa foi o aumento da cobertura vacinal contra a gripe. Mais de 18 milhões de doses da vacina são aplicadas anualmente. A cobertura da imunização chega a 80%. Seu Elvio, de 73 anos, conta que sempre toma vacina contra a gripe. Depois que começou essa vacinação, eu praticamente, gripe, ameaça de pneumonia, essas coisas, eu afastei completamente. Eu não sinto problema algum. Devemos considerar esse processo de envelhecimento como um triunfo da humanidade, como uma conquista. E em se envelhecendo mais e tendo uma expectativa de vida maior, também acaba refletindo nas diferentes políticas sociais. Então a articulação intersetorial é fundamental. Então, vamos lá.